O que eu sei é que um homem que fez o que eu fiz não merece sonhar, mas eu ainda sonho. Se fosse um leão, vejo hienas sorrindo mostrando sua fraqueza, o ego subindo, mantendo sempre a frieza, sem permissão proferindo, é da sua natureza. Nunca vi o leão abatido pela presa, não vou desistir, o ataque virando nó, lutando pra evoluir, Novak tá só o pó, vou te destruir, o destaque é sem dó. Não é só competindo pra ser o maior, é pesado mas vai sair daqui bem pior, o mais completo do mundo, eu sou o melhor, golpe por golpe, se escondendo na noita, cabeça erguida, me chamem de Iuri Boica. Eu sou o melhor, somos os melhores, quem corre comigo nunca vai ser tarde. Eu sou o melhor, somos os melhores, aprenda na derrota mas não seja um covarde. Eu sou o melhor, somos os melhores, quem corre comigo nunca vai ser tarde. Eu sou o melhor, somos os melhores, aprenda na derrota mas não seja um covarde. Super herói, forte como o superman, lutando contra a injustiça, não só o que te convém. Inteligência não é só força, não te faz refém. Kung Fu aprimorado, codinome e pimenta. Entre todas as artes, seguindo sempre avante, da luta como todo o melhor representante. Quando olham no bolho, treme o comandante, não existe o maior, sim o melhor praticante. A água se adapta da vida e toma forma, não se conforme, treine até chegar no topo. Não abaixe a cabeça, quebre as normas, o resultado difere o sábio e o louco. As ideias vão fazer sentido se o coração for puro, não dependa do talento, então trabalhe duro. A água te dá vida, mas tira, se precisar, aprenda nada no mar da vida pra vitória alcançar. Eu sou o melhor, somos os melhores, quem corre comigo nunca vai ser tarde. Eu sou o melhor, somos os melhores, aprenda na derrota mas não seja um covarde. Eu sou o melhor, somos os melhores, quem corre comigo nunca vai ser tarde. Eu sou o melhor, somos os melhores, aprenda na derrota mas não seja um covarde. Quando o pessoal te pergunta com o que você trabalha e você responde com edições de vídeos de filmes, às vezes elas não enxergam o mesmo valor que você, mas é porque elas não imaginam que dá pra ganhar bem mais do que um médico, um engenheiro ou até mesmo um advogado. Mas é claro que não acontece do dia pra noite, mas você tem vários exemplos aqui no YouTube sem contar que não precisa de faculdade, mas sim de profissionalismo e instrução. Por que eu tô te falando isso? Se você tem vontade de se tornar um editor de vídeo de filme sem aparecer e monetizar seu canal como desses alunos, como por exemplo esse canal do Túlio Produções, que conseguiu ter um resultado ótimo em menos de um mês, você pode conseguir o mesmo sem nunca ter editado sequer um vídeo na sua vida. É só clicar no link na descrição e se juntar ao maior e único curso de como tirar os direitos autorais de filmes, só não aprende quem não quer. E eu, juntamente com o Gabriel Produções, aguardamos você lá.